Sintese do profeta Ezequiel O item 28 do nosso livro Profecia contra Edom Estudando Ezequiel capítulo 25, versículos 12 a 14 Separei o versículo 12 para a nossa meditação Edom se ouve vingativamente para como a casa de Judá Bom, Edom, vamos lembrar, são os descendentes de Esaú Também são parentes de Israel que viviam ao sul de Canaã O comentário diz Os Edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó Mas desenvolveram uma rivalidade com Israel Que os levou a se vingarem no momento de juízo de Deus contra o seu povo Nos dias dos Macabeus, eles ainda existiam e faziam guerra a Israel Os Macabeus, eles vão viver ali próximo do ano 200 antes de Cristo Até próximo do nascimento de Jesus Ainda existiam alguns Macabeus E Herodes é que vai trabalhar para exterminar todos eles Bom, nesse período dos Macabeus É que vai acontecer uma coisa bem ruim Porque esse homem chamado Ircano Ele vai acabar por dominar a região dos Edomitas E quando ele domina os Edomitas Ele resolve oprimir os Edomitas Obrigar eles a seguir a religião de Israel Ainda que eles não eram convertidos E com isso vão surgir falsos religiosos Isso vai ser um problema tremendo para Israel Entre esses falsos religiosos Vai surgir o pai de Herodes Um homem chamado Antípatro E o falso religioso é um problema Ele vai ficar servindo ali Israel Se fingindo de convertido Mas quando Roma dominar Jerusalém Ele vai se aliar aos Romanos E acaba que vai favorecer o seu filho Herodes Que vai acabar por se tornar rei de Israel Rei ali pelo menos da região de Canaã Então os Edomitas aqui nessa profecia Ezequiel também fala que eles seriam punidos Exatamente por eles terem se alegrado Com todo o sofrimento de Israel Lá no Salmo 137 Diz que eles falavam Para destruir até os alicerces de Jerusalém